Na continuação do Salmo 44, a partir do verso 9, a gente lê assim Mas agora nos rejeitastes e nos humilhastes, já não sais com os nossos exércitos Diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada E os que nos odeiam nos saquearam Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas E nos dispersaste entre as nações Vendeixe o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda Tu nos fizeste motivo de vergonha para os nossos vizinhos Objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam Fizeste nós um provérbio entre as nações Os povos meneiam a cabeça quando nos vêm Eu sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha Por causa da zombaria dos que nos censuram e me provocam Por causa do inimigo que busca vingança Depois de enaltecer os grandes feitos de Deus Feitos militares no passado O poeta, o salmista, ele começa diretamente a reclamar Dizendo que Deus abandonou o povo Que Deus abandonou o exército E que essas vitórias não acontecem mais Pelo contrário, agora só há derrotas Agora há zombaria É interessante porque aqui no Salmo 44 A gente tem mudanças muito acentuadas de coletivo e indivíduo Uma hora o Salmo está no plural, uma hora o Salmo está no individual Tanto na parte de ações de graça, de louvor, que foram os primeiros versos que a gente viu ontem Quanto nessa segunda parte, que é uma parte de reclamação E o salmista, o poeta aqui, ele é corajoso Porque ele reclama de uma maneira assintosa com Deus E essa reclamação parece remeter a algumas das grandes derrotas de Israel Ao longo da história Por exemplo, Josué, capítulo 7 Quando Israel é derrotado pela cidade de Ai Ou, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 4 Quando Israel é derrotado pelos filisteus Ou então, o livro de Lamentações inteiro Que retrata a derrota de Israel para os babilônios Mas de qualquer maneira Quando a gente percebe a dinâmica da linguagem que o salmista usa O salmista usa uma linguagem de aliança Que direciona a gente muito especificamente para o texto de Deuteronômio, capítulo 28 Do verso 15 até o final do capítulo É uma linguagem que se repete nos dois textos Trabalhando exatamente a ideia de que Israel se afastou de Deus E por isso está sofrendo todas essas derrotas militares Toda essa zombaria pela qual Israel e os indivíduos também estão passando Parece que o salmista está dizendo assim Olha, ontem era bom, mas hoje está péssimo E com certeza muitos de nós sabemos esse sentimento Muitas vezes a gente olha para o passado e fala Nossa, ontem estava tão bom E eu nem tinha noção de quão bom estava E hoje as coisas estão horríveis E é exatamente isso que o salmista está reclamando E é exatamente isso que o salmista está reclamando E é exatamente isso que o salmista está reclamando